No tempo que eu era moço, montava cavalo em osso Da cela até o pescoço, era uma coisa só Derrubava atravessado, laçava de qualquer lado Dava queda em boi raçado Da cela até o segredo Aí já temos oito, avalá a sabonete, mano é bem Tem para o Jardel, fica atento o Douglas Vai vir correndo, lá vem ele, lá vem ele Vem lá o Jardel Mano é bem correndo, avalá a sabonete que vem agora Lá vem ele, lá vem ele Pega mais cabeça, meu Descame de Jesus, não é sacio Eu tô grata, aí é Jardel E o Douglas está sendo boi sabonete Correndo ao lado esquerdo O que é isso? E aí, já lhe dá, beba, se parece. Ali, ali. Apenas a Martinho. Aí o Martinho, Matheus Vessores, é meu de número 64. Esse é o Matheus Vessores, meu dedo da Eixã. Tem que pegar a luz, viu? Fica aqui ó, fica aqui na escola, galera. Aí, aí, já rodou aí, vai começar. Fica aqui na tela, fica aqui na tela. Fica aqui na tela. Fica aqui na tela. Fica aqui na tela. Fica aqui numa tela. Não chodzi aqui na tela. Fim de cara. Fíjate aqui décimo. Afe, afe, afe. Fim de casa, afe. Afe, afe, afe. Afe, afe. Afe, afe. . 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 A gente vai passar da roca, vai passar a cabeça do meu fio, tudo que não está, aí a unicação da Rafa foi fez. Ei, santo idade, se pega tem 200 reais por fome, prepara a capela, fecha, fecha, fecha. Lá vem ela, vai passar a cabeça do Maurício, aí é Maurício, vai passar a cabeça dela, vai passar a cabeça dela, vai passar a cabeça dela. Nossa. Parabéns! Resultado, resultado de Maílcinei, era para fechar, vem-se embora, Maílcinei, Maílcinei, a reis que era para fechar, vem-se embora, aí agora quem vem, pode passar, para a gente, dá para a Brazinha, Maílcinei, 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 quem vem agora, esse capivara, é capivara quem vem, vem-a, aí aqui tem que representar a Grupo Seu, já é a segunda senha da disputa, Maílcinei. Música Música